O que o deputado estadual faz é... Nem sei, disse. Ele pode fazer uns negócios que eu não sei, né? O deputado estadual... Quando ele pega... Ah, não sei, muito bem. Buscar recursos, né? Não precisa ter muito sobre o deputado estadual. Isso aí fica meio difícil. Estadual... É... Ser o intermediário entre o povo e o governo do Estado. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é ajudar as pessoas a fazer as coisas pela pessoa, né? Acho que trabalhar pelo povo é uma obrigação. Na verdade, não se trata de uma ajuda. Mas sim trabalho. A função do político é trabalhar pelo coletivo. Trabalhar pelo povo. Eu acho que ele é mais assim, pra ajudar vim as verbas, né? É... Pra o município. Isso aí. Um deputado, ele planeja, discute com os colegas deputados, como o orçamento, o dinheiro que vai para os municípios, que vai ser gasto no Estado, como vai ser investido, como vai ser transformado em obras para o povo. E o governo ser o deputado, ele também não pode fazer nada. O deputado tem que estar de acordo com o governo e ajudar o governo que ele puder ajudar. O deputado realmente tem que convencer o governo, ou seja, o executivo, das vontades, das necessidades, dos pedidos que o povo que elegeu aquele deputado o faz. Todo recém-nascido tenha direito a fazer uma triagem auditiva neonatal universal. Que é preciso, sim, uma intervenção por parte do governo do Estado. Esse é o objetivo do deputado, influenciar, debater, discutir, fazer o governo investir da forma como o seu povo quer. É como se no jogo de futebol você fosse o armador, que monta a jogada, deixa lá na finalização para o atacante ir, que é o governador, fazer o gol. O deputado não faz gol. Não é ele que executa, que faz, que realiza. Mas ele arma. Então ele vibra junto com o povo. Ele se realiza quando vê a obra feita. E no final, quem comemora é possível. Aqui no Palácio de Faquim-Nabuco, finalizam todas as proposições. Tudo que o deputado faz, acaba aqui.